Ana Contato tá chegando aqui comigo mais uma vez pra falar de oportunidade. Eu disse pra você que uma rede de supermercados tá contratando gente e contratação imediata. As pessoas logo, logo já vão começar a trabalhar. 200 vagas, Aninha? Pois é, pá. 200 vagas de emprego é bastante oportunidade, né? Então, como a gente falou no começo do programa, se você tá querendo se recolocar no mercado de trabalho, quer uma nova oportunidade, ou então quer a sua primeira oportunidade, olha só, agora é a hora, viu? São 200 vagas pra um mercado aqui de Londrina, o Mufato, e aí a única exigência é que a pessoa tenha no mínimo 18 anos. E as vagas são em vários setores, viu? Tem pra operador de caixa, repositor de mercadorias, açougueiro, agente de prevenção e perdas, balconista, auxiliar de panificadora, encarregados de setor, assistente financeiro, auxiliar de estacionamento, ajudante de armazenamento, operador de empilhadeira, recebedor de mercadorias, recepcionista e vendedor. É claro que pra algumas funções, como operador de empilhadeira, você tem que ter aí uma qualificação pra fazer isso, mas algumas outras funções não são necessárias, tá? Então as inscrições vão até o dia 15, a primeira etapa é você fazer um cadastro no site grupomufatovagas.gup.io, vou repetir, tá? Grupo Mufato, com dois Fs, vagas.gupy.i de igreja, o de ovo. grupomufatovagas.gup.io, você cadastra o seu currículo e aí depois, se você for selecionado, você participa das outras fases do processo seletivo, quem sabe não começa a gosto aí com emprego novo, né, Parra? É isso aí, Aninha. Obrigado pela participação. Se você não conseguiu anotar o adereço, vai lá no Google, coloca lá Grupo Mufato, vagas. Já vai aparecer o primeiro link que aparecer ali no Google, já vai dar o direcionamento pra que você faça a sua inscrição e quem sabe possa começar a trabalhar 200 vagas abertas. Vamos aproveitar, gente. Pode ser o seu primeiro emprego o começo de uma nova carreira.